Gravar um vídeo aqui de um boné da Scania O seguinte, esse aqui é um boné da Scania todo na cor preta Com o bordado escrito, as letras Scania na cor branca E o símbolo aqui da Scania na cor azul e vermelho e amarelo, certo? É o símbolo da Scania, certo? Nas cores da Scania E é o seguinte, esse aqui é um boné, aba normal curva Com a aba sanduíche, aquela aba tripla Que tem uma camada de tecido embaixo e em cima E aqui no meio, no centro, dividindo as duas camadas Que inclusive é na cor branca, né? Como vocês podem ver É a famosa aba sanduíche Essa aba bem grossa, tripla E é o seguinte, esse aqui é um boné Tamanho único para adultos e adolescentes Porque tem o fecho de regulagem de velcro Tem o fecho de regulagem Aí você poderá ajustar aqui no fecho na largura, na circunferência, certo? É um boné de excelente qualidade, eu recomendo E caso você ainda não se inscrever no meu canal Se inscreva, comenta e dá um like Muito obrigado e fui!